gente muito bom dia começando mais um vídeo de destino blaze 3 apresentado por um tropical angel prazer já que você deixa o like e aperta o botão de inscrição pra mais detonado eu to aqui na região de cadência e eu vou pegar aqui o barquinho em direção a caixa que o mapa nem mostra como ali acha poxa o 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 Boa tarde. Não. Meu irmão. Meu irmão. Tchau, Tion. Você está bem lá? Eu estou um pouco fora. Mas você não precisa se preocupar com mim. Você está bem? Você está bem. Ela estava toda a vida aqui. Ação de uma pessoa é melhor para a criação de inteligência. E faz isso mais fácil esconder. Pode ser uma decisão estratégica. Não é? Não. 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 Ono. Eu também foi bem linda啦. Isso assim. Ah? Não. Ah, realmente? Não. Tomámos com a Kiina, se nós vermos uma das árvores dele. A Sophronia? Certo. Acho que é uma ideia ótima. A Sophronia? Vale? Tô com a barba crescendo Não sei se eu deixo ela crescer Só pra eu ver como é que eu fico Tô com a barba crescendo 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 Fala O Vecchio Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí . . . . . . . . Check out what I put in, party. All right! . . . . Minha! Minha! How about me? This isn't the end! This is the disarga! You're finished! This is the tower we quickly find! They got to stretch my tracks! This is something decent, right? Let's go over here! No winder! Shut it off! Ha! Pop the blood blade! Ha! Crush you! Don't want the other! Break! Oh! Crush out! Up to the enemies on me! Show us what you've got! What? Eat it! Go! That's it in the back! Ever! Ever! Let's dream! We'll fall down and away! I'm not! Ever! Fast, almost dead! Hard! I'm not! No! 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 What? No! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 as no chico o chico o chico Sennia estamos com a mulher não é? não é? não é? O que é isso? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? Ela é amoldada! Olha só que caia de 1%! Bombshell boots! Ae, mano! Agora não vai lá, mano! Agora não vai lá! Você pode encontrar o Gran Sino B! Isso, tem mais ainda! Tchau, tchau! 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 uh shania shania reed about your rescue mission gondor and i are friends from the crib i don't know that word crib does it mean you've known each other for a while i guess you don't use that expression huh why even use words feels like we're just talking at cross purposes uh sorry about that you know what forget it well gonna answer my question you mean about training yeah that's the thing mimi and the others are doing their best i need to as well anything to help me get an edge so ah mimi is it that's what you call her the one with the long ears yeah we've always been in the same colony your friends that might be saying a lot she's kind of like my role model she's strong kind mega dependable you're santa right huh oh it's you are i'm meo third term we haven't met before have we oh i'm sorry your name totally slipped my mind but i don't think we've talked before uh um you know i was just looking for a training partner for the trial i like to think i'm pretty quick on my feet but i'm not really strong enough if our captain said you would make a good addition and that you're super strong he's exaggerating i'm totally average totally wanna try teaming up with you you sure you sure i'm a nobody sure i'm sure i'm literally asking you right now it's your choice well if you really don't mind sure really golden we're a team then hmm thank you role model she's the one who's kept me going i wouldn't be here otherwise and after meeting you guys now i understand what life's really all about a part of nature's cycle i'd never even thought about it before but it's pretty amazing huh how is it natural huh why should we swing our blades around without a hope of winning better to die and be born again inside their cycle just pulling your leg caught you off guard well yeah you kind of did how'd you expect me to react to that hey do you always work so hard for approval that fun huh you can tell that's right because we're just the same so so Come on, now. Be true to yourself. O café está aí, mano. Hey, uh, Mimi? What's up? Speak to me. Uh, uh, um, it's a lovely weather we're having. I don't know. I'd say lovely. Bit overcast. Oh, you're right. Silly clouds. Guess I had my head in them. Huh? Hmm. What was that about? This is some story. Well, now, let's go back to the camp. Ah, there's an acampamento here, brother. I'm getting peckish. Do we have any snacks? Let's go back to the camp. That was refreshing. Deve ser aquele acampamento inicial. Ah! Ah, é aquele acampamento inicial. Bom, vamos pra cá. O marcador está em cima do acampamento, brother. Misericade, mano. Vamos lá. Cadê o bar? Brola, tem um bicho aqui, mano. Vamos lá. Tem um contêiner bem ali. Era para ser chamado de cilindro, não é? Contêiner é uma coisa maior. Talvez na língua japonesa o contêiner seja a mesma coisa. Acho que em português não cabe ideia de nenhum contêiner. O que é traduzido em japonês? Acho que cilindro seria mais aplicável, pelo menos no português. Vamos lá por aqui. Pegando os itens. Não dá para evoluir. Então, podemos conversar? — A nossa lá insaia. — Eu crio. — Continue. Música 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 Quest completa Música Peraí Muito obrigado por assistir Fiquem com Deus e até o próximo vídeo